Salve, salve rapazadinha, bora começar mais um vídeo aqui no canal, velho, mais um vídeo que se inicia aqui Dessa vez mais um vídeozão de COD Modern Warfare 3 pra vocês aí Dessa vez trazendo o modo 10v10 Que de longe, de longe é disparado o melhor modo do COD Ele sempre teve lá nas antigas, o famoso Ground War 9v9 E depois ele saiu, um tempo sumiu, depois ele voltou no Cold War E tá de volta nesses CODs aí recentes E cara, esse é o melhor modo que o COD pode ter, velho Porque antigamente a gente achava o 666 frenético O 10v10 é muito mais frenético, muito mais divertido Você pega muito mais kills, você dá mais rage É muito mais da hora Então se você curte o 10v10, mano, deixa o like aí, se inscreve, comenta Quero saber também a minha opinião de vocês sobre o jogo O que vocês estão achando, vocês estão se divertindo, estão gostando dos zombies, estão gostando das armas Eu particularmente, assim, superou minhas expectativas Porque eu tava com expectativa zero desse game, eu tava zero hypado Já tem uns anos que eu venho hypando zero pra COD Tipo, eu já deixo meu pé no chão pra não me frustrar lá na frente Então, quando eu faço isso, automaticamente eu me sinto bem em coisas mínimas, em detalhes Então, questão do minimapa, questão do reload cancel Questão da movimentação, que aquilo não é melhor Apesar de eu não ser fan, é uma movimentação que dá pra você desenvolver uma gameplay melhor Enfim, questão das armas, que todas estão boas, não tem nenhuma arma quebrada Nenhuma arma fora da curva Todas as armas estão boas, as snipers estão boas Então, o jogo tá, tipo, bem divertido, assim, pra quem viu com zero hype Agora, pra quem hypou absurdamente, obviamente o COD não vai superar o que você quer, tá ligado? Mas, se você entrar no COD com a cabeça de que esse jogo é um jogo que poderia ser uma extensão da MW2 Só que melhorar e tudo mais, você não vai se frustrar tanto, tá ligado? Você não pode entrar dizendo que, ah, nossa, é um COD novo e eu vou ver coisas 100% diferentes Não, mas, no mais, é isso, demorou? Então, deixa muito like aí, se inscreve no canal, comente se você for novo aí, mano Seja muito bem-vindo, nós estamos quase batendo a meta de 6 mil inscritos, falta muito pouco Estamos com 5.947, acho que uma parada assim Então, já vai deixando um like aí, já vai se inscrevendo, vai comentando E se você já é inscrito, mano, curte meu trampo, curte minha pessoa Manda o canal pros seus amigos, pra amiga, compartilha muito, comenta Mano, isso não vai te matar, demorou? Não vai te matar e vai me ajudar muito Outro coisa que eu queria falar também, mano, é que todos esses vídeos, esses rages Todas essas paradas que estão vendo aqui no canal Tô tirando lá das minhas lives, então se você não acompanha minhas lives, mano Twitch.tv.eversenze, tá aparecendo aqui na tela E tem um link também na descrição, que é o link trick Que vai pra todas as minhas redes sociais Clicando nesse link, você acha todas as minhas redes TikTok, Twitch, Youtube, canal secundário, enfim, você acha tudo Demorou? Então, aparece lá na live, vamos tocar uma ideia Vamos jogar, vamos dar, mano, tô muito rage E é isso, mano, então segue lá, tamo junto E até o próximo vídeo Dá essa arma aqui É, no YouTube dá, certo, mano, no YouTube dá Porque o YouTube, ele não Ele não O AD não é uma função detalhada Tem essa ferramenta também, mas tipo Comem hoje, Led Hammer Tudo da vez do cara Que esse cara, né, o Stronda, mano Meu Deus do céu Confirmando nova zona de conflito Esperem Ah, moinho É, pneu, que isso é agora, hein Confirmando nova zona de... E a live na plataforma vermelha, vai atacar Oi? A live na plataforma vermelha Ah, tô fazendo Também, tô fazendo as duas Caraca, cara, isso é... É, agora, eu estou indo É, agora, eu não estou indo E aí, cara, eu estou indo E aí, cara, eu estou indo Ah, o cara também Ele está chegando É, eu estou indo Atenção Matou um Mante inimigo ativo Zona de conflito bem alucada Segurem a área alvo Aracenar a estação Zona de conflito comprometida Protejam a área A área alvo atualizada Vão para a zona de conflito Tem inimigos no perímetro Eu te cubro Te ajuda, teammate O cara é o rei da granada Vão para a zona de conflito A zona de conflito é um lugar Atenção A zona de conflito comprometida A zona de conflito é um lugar Segurem a área alvo A zona de conflito é um lugar O que é isso? Ah, que modo gostoso, mano Nossa, 10v10 é muito bom, mano Nossa 10v10 é muito bom, mano Porra, velho Moral E aí E aí E aí E aí E aí E aí